Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos para o desil Vamos tentar ir pelo desil pelo menos Ok, vamos nessa Faça passeata, acampamento Não tem nada para a gente interagir, né? Aqui, pelo jeito Vamos fazer passeata, então Vamos lá Aqui estamos, na hora da verdade Vida-se agora, abriremos o fogo Vários soldados Nós não queremos um confronto Estamos protestando pacificamente Eu repito, enuncia agora Por nós, como da vez, vamos Não tem como voltar agora Nós pedimos que libertem todos os androides detidos em campos E cessem todas as agressões contra nós Somos pacíficos Nós não recorreremos à violência Mas não vamos sair até que nosso povo esteja livre Vamos lá Cara, eu estou indo para o caminho pacífico Porque eu acho que Eu acho que os androides, eles não têm essa Essa parada de ser agressiva, tá ligado? Eles não são programados para isso Eles tiveram, tipo Vocês vão mesmo atirar contra manifestantes desarmados? Todas as equipes estão atumas Todas as equipes estão atuando Todas as equipes estão atuando Vamos lá É, Michael, estamos a menos de 100 metros de distância e a cada momento surgem mais novidades. Vamos continuar trazendo as notícias ao vivo. Josh Douglas... Eles conseguiram, tipo, obter o livro aberto, tá ligado? Mas eles não são... Eu não acho que eles são agressivos ou algo do tipo. Atenção! Merda! Foi. Vamos converter os androides. L1, L2, L2. Calma, o plástico de merda. Pra trás, Connor. E vou poupá-lo. Desculpa, Connor. Esse bosta é igual a você. Deu ruim, hein? É o terminal. Chegamos, conseguimos. O último ônibus saiu do terminal. Não haverá mais ônibus saindo daqui por enquanto. Opa! Opa! É o último ônibus saiu do terminal. É o último ônibus saiu do terminal. Minha garotinha. Você... Você roubou a minha garotinha! Toddy... Segurança! Vem aqui! Me larga, Toddy! Você ia matá-la. Tudo o que eu fiz foi protegê-la. Quando sua mulher foi embora, levou sua filha e não podia viver sem ela. Então, comprou uma androide. Uma garota pra substituir. Achou que poderia amá-la. Que ela te ajudaria a esquecer. Mas nada... Substituiria sua filha. Eu só queria... Provar pra mim mesma que era bom pai. Ela tava errada. Acabei estragando tudo outra vez. No final, ela tinha razão. Eu não merecia elas. Que saudade dela. Não sabe a falta que sinto da minha garotinha. Algum problema, senhor? Não. Eu me enganei. Desculpe. Boa sorte. Eu me enganei. Eu me enganei. Eu me enganei. Eu me enganei. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Anda, vem comigo. Ah, 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 que bom que sobreviveram. Ah, ah, meu Deus. Vimos a batida em Jericho na TV. Fiquei apavorada de matarem vocês por culpa minha. Como nos encontrou? Sabia que viriam aqui se conseguissem. Estão procurando androides de porta em porta. Nós partimos antes que alguém nos entregasse. Cadê os outros? Eles estão procurando androides na fronteira. Mas eu achei alguém que pode nos ajudar a cruzar o rio. É um risco. Mas é o único jeito. Querem vir com a gente? É a única solução, né? Vamos lá. É muito legal, satisfaz, se você controlar cada um dos androides. Eu acho foda. Eu acho legal pra caramba. Tá. O que eles estão fazendo aqui? Uma barricada. Que reforça a barricada. Temos que terminar a barricada. Vamos lá, me ajuda. Vamos com esse carro? Aí, me ajuda. R2, L2, vai. Certo, acho que tá bom. A gente sabe que isso não vai impedi-los. Só espero ganharmos tempo. Sei que a decisão não foi nada fácil. Mas sem dúvida é a coisa certa. Tá. Mande mensagem. Mande mensagens aos jornalistas. Muitos do nosso povo se foram. Os humanos não têm piedade um pouquinho diferente. Os humanos não têm piedade nem com a gente, com os próprios humanos, sabe? Então, imagina com uma nova vida inteligente que eles não conhecem. Sabe? Marcos, encontramos o que queria. Tem uns jornalistas logo ali. Temos que mostrar pra eles o que tá acontecendo. Temos que mostrar para eles o que tá acontecendo. Temos o que tá acontecendo. Temos que mostrar pra eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os humanos estão prestes a lançar um ataque, e nós vamos mostrar a eles, e nós não temos medo. Se a gente morrer no dia de hoje Então vamos morrer livres Eita Caramba